Por que você não veste sua roupa e sai? Esquece de uma vez que a gente fez amor Quando penso que está apaixonado Você sempre vira pro outro lado E eu É quando você dorme penso em nós dois Preciso conversar e você diz depois Você acha que tem um show na cama Só porque me deu prazer, mas esqueceu o principal Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelo Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você nem percebeu, mas já faz tempo que acabou Veste sua roupa e vai embora Você não sabe, não sabe, não sabe Eu sou uma mulher que ainda quer que eu te ame E ainda quer que eu te ame Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelo Você foi insensível no amor Você foi insensível no amor Feche sua roupa e vai embora 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 Você não sabe, não sabe, não sabe Não sabe amar uma mulher E ainda quer que eu te ame E ainda quer que eu te ame E ainda quer que eu te ame Ah, 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 ah Aplausos